Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E fala, galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês, mano, mais um vídeo de Ford Horizon 3 aqui. E é um carro surpresa especial, vou tá fazendo uma série de carros surpresas aqui, diferenciados. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa aquele like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Mano, nós estamos aqui com o Mitsubishi Lancer Evolution V3, é V3MR, tá ligado? Do Velozes e Furiosos 2, tá ligado? A gente vai fazer um carro surpresa, todos os Velozes e Furiosos, depois vamos fazer outras coisas aí bem bacanas que eu só vou contar pra vocês depois que acabar a série. Show de bola? Vamos aqui então, que o carro surpresa de hoje é dele. E hoje temos comigo o Zaneteira Leitequente. Temos o Fagundes, o Gui, o Ozetinho, o Relâmpago Magual, o Relâmpago Magual, o Relâmpago Magual saiu, o Puri Tactical, o Zaneteira. E o Zaneteira e o Zaneteira está aqui de rolê, só dando 11 e 10. Eu estou renderizando o vídeo, não deu pra participar, mas é nóis. É nóis, é isso aí. Mano, vamos começar então a futucar o bichão. Vocês estão ligados que o carro surpresa aqui, a gente faz aquela tonagem mística, né? E vamos ver o que vai dar. E o carro de hoje é do mais Velozes e Furiosos, né? Esse é do mais, né? É, mais Velozes e mais Furiosos. Esse aqui é o do mais Velozes e mais Furiosos. Vamos fazer de todos. Que é o meu fone e o negão lá. É, vamos fazer de todos até chegar no Velozes e Furiosos 8, demorou o Zanete? Pode ser. Pode ser? A série então é Velozes e Furiosos no bagulho, mano. Vamos colocar aqui tudo. Eles faziam pintura invocada até o 3 só, depois eles pararam. Depois eles pararam, né? Aí depois virou jogo de ação. Virou filme de ação mesmo. É, pulou o 4, não foi nada a ver. Ah, olha o povo aí. Isso aí, gente, é a voz do povo. Entendeu? Quem diz, eu diz isso, Brasil. Olha aqui, o freio é bom, né? O freio é bom. Ajuda na curva. Vou atirar. Ainda bem, nós não vamos fazer curva. O freio é bom, vou atirar, tá ligado? Vou botar a lona de freio. Fica de aluna. Não tem nenhuma curva fechada. A lona de freio, não, lona de freio não, é moto, pô. O que é ruim e fica mó bonito? Deixa eu ver. Vou reduzir peso também, não. Não tô aqui. O que é ruim e fica mó bonito? O que? Rodão. Rodão, né? É mesmo, vamos colocar. Aro grande. Só que eu botei o diviantão, tá ligado? Coloca um aro grande, coloca um aro grande. Coloca um aro grande, tá ligado? Vamos aqui, ligado? Coloca um aro grande, pneu de bicicleta. Vou colocar tração traseira, que eu sou doido. Pneu de bicicleta. Isso aí, né? Pneu de carrinho de mão. Deixa eu ver aqui. Não tem pneu de drift aqui, não tem? Tem um pneu de drift, mano? Tem o Horizon. Vou botar o original. O original é o que mais chega perto. Vou deixar o original. Vamos botar uns rodão aqui, chave nele. O aro 25. Vou botar esse aqui, que parece aqueles brinquedinhos, aqueles brinquedos. Pena que não dá pra colocar um pneu de cada, né? É. Não, senão eu vou botar um pneu de cada pra ver como é que ia ficar. Nossa, é legal, né? Podia ter como, né? Ia dar uma treta, filho. Ia ficar lindo, né? Eu entrava na rua o carro e entra a mão. Tem que ter como mexer na calibragem pneu por pneu. Vamos lá. Nossa. Mexer na linha de transmissão. Carro manco do lado direito. Ele faz curva pra direita sozinho, já pensou? Nossa. Alinhamento 10 barra 10. Quem alinhou o carro vai estar de parabéns, tá ligado? É trabalho bem feito, tá ligado? Eu já vou deixar assim, beleza. É aquele mecânico de confiança. Não, é o melhor mecânico que tem. Vou botar aerofólio, não. Vou tirar aerofólio. Mecânico Zóio Gamer. Não, eu vou deixar o aerofólio, porque o aerofólio não é ajustado. Ah, o aerofólio combina com o carro, né? Por causa do filme, tá? Por causa do filme. Tem que ficar parecido com o filme, tá ligado, galera? Vambora. Colocar umas rodas aqui de 30 quilos, viu? Coisa pouca. 30 quilos, meu Deus do céu. Vai ser aquelas de fusca, de Kombi. É. Não tem cabeça, não. Agora que é a parte gostosa. Aqui, ó. Tunagem. Nossa, vai dar uma merda. Suspensão de rally. Só não faz igual aquela BMW, a MT. Não, essa aqui, ó. Negativo ou positivo? Escolhe aí. Positivo. Positivo. De novo. Negativo ou positivo? Positivo. Negativo. Positivo, beleza. Divergente ou convergente? Convergente. Ah, eu não gosto das coisas muito normal, não. Eu gosto quando elas divergem uma da outra. Uma vez que vocês fizeram o que foi o Zóio, deu aquele carro que ele ficava cantando o pneu o tempo todo porque ele tava virando pra dentro. É, não. Esquenta cabeça, não. Esse aqui vai ficar melhor. Ô, eu peguei um Abarth antigo, filho. Eu peguei um Abarth antigo, dona acelerada, o carro empinava, pô. Ah, é o melhor que tem, é o melhor que tem. Mano. Depois a gente passa a final, né? Eu acho que eu já mexi em tudo, então vambora pro Golias. Partiu. Estamos aqui com uns carros surpresos, então, no Golijão. Vamos ver o que é que vai dar. Só tem o original, o restante é tudo paralelo, tá ligado? É, só no paralelo tem paralelo, né? É tudo, mano, de China, tá ligado? Mas vambora, vamos ver o que é que vai dar. Será que eu vou aguentar, mano? Meu Deus do céu. Eu toda vez, mano, toda vez que eu faço, né, Zóio? Toda vez que eu faço, eu me ferro. Que lembra que eu viajava, Pedro, vai entrar. Essa cambagem de pneu aqui tá boa, hein? Não, se liga na cambagem. Deixa de negócio, meu negócio é cambagem. Você é louco. Será que ele já se conecta na saída? Será que esse cumprimento leva? Ah, você falou que ia tirar o freio, tá com freio. Vai, Zanetti, vai lá. Eu quero que você leve esse aí. Eita, nossa, ele correu, Michael. Tenta a cabeça com curva, não. Zanetti, eu vou acertar o meio-deio daqui a pouco, que liga. O carro não faz curva, não, velho. Mano, o carro, ele não anda reto. Hã? Bate em mim, não, hein, Michael. Não vou bater, não, relaxa. O negócio é... Não vou parar o carro, porque o carro, ele não sai, mano. O carro, ele sai de bom terra. É, ele não sai nenhum, ele não é bom. Eu ia sair na frente também, quando ele falava de filha. Ui. Nossa, só as de lado é mais linda. Carro caranguejo. Olha o caranguejeiro. É... Eu tive que jogar marcha pra cima. Opa, Zanetti. Vai, Fabiano. Você vai arrar a curva ali na frente, vai. Mano, meu carro ali, eu tenho que ficar colocando o analógico. O carro tá fazendo cobrinha. Errou de lado, filho. Tô andando de lado, igual quem bloque. Pô, essa curva aqui, ela tá conspirando contra mim. Nas últimas três curvas que você viu todas, eu errei. Sai, Fabiano. O granetinho vem embora, filho. Oi. O granetinho é o rei. Eu tenho que dar umas catadas, mal nada a ver aqui, velho. O carro não entra na curva, não, velho. Não, e na hora que ele entra, ele roda, tá ligado? Não, o problema é que na hora que ele entra, ele não quer sair. É, é isso mesmo. É tipo criança, quando você manda tomar banho, não quer ir. Mas depois que tá, não quer sair. Não quer sair. Ó, o Zanetti pegou quatro segundos de vantagem aqui, velho. Só foi o Zanetti falar que a minha já bateu. Não, Zanetti, Zanetti, Zói. Que Zói. A Zanetti pegou a manha disso aí. Ó, cadê o Zói pra me ajudar nessa zona? Zanetti, sumiu. Cadê o... Cadê o Maiko batendo com o passarinho? Não, para de estacionar, Jesus. Zanetti, vou batendo primeiro aí no peixe, viu? Se você soltar o gatilho, ele para. Não, eu solto o peito. Tem premotor, premotor. Aí eu solto, acelera, solta, ele continua rabiando, que nem uma cobra. Mano, eu vou cansar o dedo dele, tanto que fica botando uma lógica pro lado. Tem que botar a marcha, piz. Quem tiver na automática, aqui tá perrado. Eu tô no automático. Esqueci de mudar. Ah, eu só jogo mal. Pô, fui jogar no automático, velho. Quase que abriu o videogame, velho. Pô, não, automático é ruim demais. Não dá pra jogar não no automático, não. Tá doido, hein? Pô, automático, carro vai, parece que o carro parrou. Jogo de corrida que eu jogo no automático, velho. Eu jogo nenhum. Eu acho que... Ah, pra não dizer que eu não jogo nada no automático, eu jogo GTA porque não tem opção, velho. É, só GTA. GTA tem opção. Mano do céu, hein? Eu tô concentrado aqui, galera, pra pegar o Zanete, mas tá difícil. O Zaneteiro tá na nota preta, foi embora? O Zaneteiro foi embora, piz. O Zaneteiro foi embora, piz. O Zaneteiro foi embora. Abriu 6.7 segundos. Eu não sei porquê, mas carro surpresa, eu sempre me dou... Eu sempre fico assim. O único que eu me dei bem com o carro surpresa foi aquela BMW que o Mike fez. Ah, aquela BMW que eu me deu bem. Pô, eu acho que o único carro surpresa que eu me dei bem foi o primeiro, que foi o Impala. É, o primeiro. Que eu ainda tomei uma pressão cabulosa do Zoyogamer no final. Saudade do Zoy. Aqui foi vidião, viu, Zoy? Hein, Zoy? Caramba. O Zoy saiu. Ah, tô aqui, pô. Não, aqui lá ficou dois. Ah, ficou massa pra caramba, velho. Eu não consigo manter o carro na pista, ele desliza o tempo todo. É, eu vou matar o Mike. A roda dele tá pra fora, velho. O carro tá com a roda pra fora, olha lá. Uma dica, é só você ir desacelerando, mano. É, mano, é só não apertar o pé com tudo, velho. Que legal que sabe. Eu tô apertando tudo na reta aqui. Eu tô com um meio acelerador e mesmo assim ele fica deslizando. Até agora não bati, não bati. Eu tô fazendo as cungas tudo sem pé, velho. Pô, o carro fica shimando, olha lá, ó. Você vai do jeito de... Ah, e agora? Ele fica zigue-zagueando na reta. Quase... Não, 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 não. E da palavra dele, o que que ele falou? Shimando. Shimando. Nossa, essa é uma olhada, hein. Qual seria o significado dessa palavrinha estranha? Nossa, mano. É ficar tremendo, ficar tipo... Eu, pra mim, era daquela música do Rio Grande. Ah, foi Maragato, foi Shimando. Tô netinho, tá até caladinho, velho. Tô pegando a moral do carro agora. Não, não, tô até cantando música, rapaz. Tá até cantando música, velho. Tá tranquilo, né, Zaneteira. Nossa, Zaneteira tá jogando o que sabe ali, velho. Ué, será que o Zanete vai levar um golias de carro surpresa? Tio, Phil, por favor, fica quieto. Eu sempre dá ruim. Já pensou? Zaneteira, leite quente. Zaneteira, eu estou a torcida. Eu também, tô na torcida. Eu tô em segunda aqui, mas tô na torcida. Relaxa, viu? Vou deixar o dislike pra uma torcida. Vai, Zanete, some, Zanete, na braquiara. Tô tentando. Eu só acho que o Marcos vai bater já já. O Marcos vai bater já já. Aí, eu... Na reta, Rolta, eu só vejo que eu tô batendo. Na reta, Rolta, eu só vejo que tá na reta. Ô, Marcos, ela tá te bater, velho. Não bate não, cara. Essa corrida aqui, essa corrida aqui, ela tá bom pra pegar a falta de habilidade, hein? É... O jeitinho parece pôr uma batata na boca dentro que vim gravar, né? Meu amigo, Zaneteira tá indo embora, velho! Não, eu acabei de acordar, né? Zanete, pegou o jeitão do carro. Eu estovou os dentes, hein? Peguei. Não, eu escovei, eu tomei café, mané, que eu acabei de acordar e... No organ? Tá zumbi ainda, tá zumbi ainda. Eu só tô morrendo, porque eu tô batendo agora. Eu acordei 8 horas da manhã, velho. Eu acordei 8 horas da manhã com medo de apanhar, porque hoje era reunião de paz. De apanhar? Eu vou apanhar, não. Ô, velho, eu fiquei com medo, eu não vou apanhar. Aí, minha mãe chega sempre por recuperação em nenhum, meu. Nossa, que alívio. Então, por que você ficou com medo, então? É, pelo menos, é, porque eu tirei umas notas baixas aqui, esse meio... Vai que, né? Chega lá na hora, é a próxima no botão. Olha lá. Ô, tem uma professora que não gosta de mim, mano. Eu não gosto dela também. Eu não gosto de ir pra escola, pô. Queria ter aula em casa. Ô, Zanetti, vem de mim, Zanetti. Oxi, velho, a curva da doachback ali, eu fui na areia pra fazer. Nossa, eu gapiei muito essa curva agora. Mano, eu só acho que eu vou... Nossa, eu vou bater agora. Eu vou levar um NC muito lindo, velho. Vai, porque vai ser do leite a quente. Nossa, as rodas do carro tá torta, velho. Nossa, mano, eu tava tão bem, velho. Vai ser um NC épico. Olha, velho, eu passei... Cada curva que eu passo, ele fica dois segundos a mais que eu. Você é louco? Ô, parece que o Mike, ele fez assim, pô. Ele pediu pro Zanetti bater com o carro dele na roda traseira. E ele meteu o martelo embaixo na roda da frente do carro, velho. Martelinho de chumbo, velho. Esse não é martelinho. Olha, ele tá martelado. A roda tá... Mano, calma, os caras tá torrando mais que eu, mano. Como que é possível isso? É eu. É que você é bom, cara. Não, o Fabio, ele não tá comendo mais que eu. Agora eu pipoquei. Andou na minha reta o carro dele. Parece um peixinho ladando. Mano do céu, velho. Olha o que eu gumi aqui. Agora eu não pego ele mais, não. 23 segundos, mas o Zanetti vai deliciar ele faz tudo. Meu Deus. Pô, Zanetti, agora é jogar o que sabe. Zanetti vai dar em todo mundo. Vai. Ai, ai, ai. Eu vou até acelerar pra conseguir. Não, o que eu falei? Que o Mike ia bater na próxima roda ali. É, macumbaria do Zetinho, mano. Vai participar do vídeo, mas não. Não, não paria, curti, hein. Fez olho gordo aí no pop do Michael? Fez olho gordo no pop do Michael, rapaz. Preciso passar. Nossa, mano. E o Zanetti, o Zanetti representou isso. Não, calma. Nós não estamos, não sei em quantos por cento nós estamos, mas não dá pelo jamão. Não dá pelo jamão. Não, não sei lá na cidade ainda. Vai, vai, ele roda nos seus parados. Quem foi uma vez que estava na frente, chegou na praia e travou na pedra? Eu estou entrando na cidade agora. Qual cidade? A da bicicleta? Do Pfizer. É, da Calora. Então dá tempo ainda, dá tempo pra vocês se ferrar. Você estava na perna. Você já é? Eu fiz merda. Mano, 25 segundos, velho. Pega os anéis, mas não. Só se eu fazer o máximo aqui. Segundo colocado, está com 25 segundos. Mas o... E o Puri, está de carro, está quanto? Fio, eu estou rodando nas curvas todinha com esse carro maravilhoso. Eu estou a 23, moleque. Mano, eu passo do... Eu passo do Fabiano e o Fabiano me passa. Eu passo dele e ele me passa. Está assim. Não para. Nossa, fiz uma curva lindamente agora. Lindamente. Vou jogar Macumba nos anéis, vai bater no finalzinho. O Fabiano vai rodar. O Fabiano vai rodar na reta do surf. Nossa, foi eu falar em rodar que eu rodei, mano. Estou concentrado, galera. Estou concentrado. É, aqui é corpo fechado, cara. Jogou uma curva e ela voltou. Ela voltou. Corpo fechado é Deus na minha vida. Então é corpo fechado, então é... Como é que era? Leite é pequeno, então agora? Não é mais a pequena? Nossa, mano. Os anéis já colocou um retão, velho. Meu nome é Zé Pequeno. Ah, é Zé Pequeno. Se você é leite, é pequeno. Ô, Michael, já é MC. Caraca, mano. Meu pai está na frente, mano. Meu pai tem muito dinheiro, mano. Faz aneto. O Zaneto é pai, né? É. Então, vieram com essa história aí. O Zaneto cai fora. O Zaneto cai fora, filho. O Zaneto cai fora. Ainda bem que ele já é bem grande. Olha, eu entrei na reta agora. O Zaneto já está lá no final. Zaneteira. Não peguei nenhum pau brasileiro até agora. É. Zaneteira. É verdade que lá na frente o Mike... O Zaneteira ganhou o Zaneteira ganhou o Golias já dando um fatality. Já dando um fatality de todo mundo, tá ligado? Vai dar MC no título da sala. Título do vídeo. É, título do vídeo. Se eu ganhar, né, gente? Zanete do NC todo mundo. Concentro. Concentro, velho. Tire um pouco o pé, raciocínio. Eu não. Não vou tirar o pé, não. Eu quero dar MC da NC, pô. Não, mas tu vai dar NC. Mas não abuse. Buspa não fazer merda. Alguém tem que torcer pro Mike quer rodar aí, né? Como é que... Pô, mano. Vocês estão torcendo só contra eu aqui, velho. É, cara. Gente histórica. Vai ter o OE azul, vai ter o OE azul, com o olho preto. 23, velho. Esse pessoal é preto. Ó, você tem que pensar o seguinte, Michael. É a primeira vitória do Zanete no Golias e vai dar NC em todo mundo. Em todo mundo. Vai ficar pra história, mano. Eu já dei NC em todo mundo, Golias? Eu acho que já, né? Já, já. Deixa meu pai ganhar, porque aí eu sinto como é ganhar. É, meu recorde de negócio... Eu já cheguei a dar NC em todo mundo, menos no Zoy que eu não consigo. O Zoy errei, pô. É, o Zoy vai dormir. Meu amigo, eu uso o pendrive, né? Zoy usa o pendrive do Pé, fez lá. Pendrivezinho. Pendrive da alegria. Meu carro tá doido de lado. Oxe, que eu tô frio. Eu rodei nessa bicicleta. Eu vou até gravar um goleiro, Zoy. Deu saudade. Fabiano. Oi. Roda aí, mano. É, roda. Pô, tô tirando um casaco dirigindo com a mão aqui. Ah, acho que a última vez que você falou isso, eu rodei mesmo, velho. Vai rodar, Fabiano. Ô, Mark, aperta duas vezes o X que faz uma mágica. É, eu acabei de apertar que eu tive que reduzir. Aperta duas vezes em vez, velho. Passa a ponta ou não? Nossa, velho, ele divide demais a arranca, depois que arranca esse carro. É, você deixou o carro todo topo. Tá parecendo... Dá 40 segundos, velho. E ele tá pegando de segunda a segunda, velho. Eu acho que... Eu acho que o Zoy passou o pendrive pra ele. Fica bem mesmo. Não. É, demorou chegar a Sedex, por isso que eu perdi tanto. Tem umas aulas pra ele ontem. Tem umas aulas lá ontem, cabulosa. Ô, Zoy, me passam as aulas também, né? Tá ligado pra todo mundo? Me marca e já tem um mundo doido. Você paga a Sedex ou você repaque as aulas? Eu pago a Sedex. Ah, não. Baque na árvore. Mano, o Zanet vai dar início em nós tudo, diabóia. Qualidade. Vou até comer um bolo. Eu tô até em dele. Tô triste. Eu fui bater, mano. Não sei pra quê. Eu dei uns 40 segundos, Zanet. Galera do vídeo. Tem uma pressão psicológica. Eu vou ali e já volto. Se eu não voltar, se o vídeo já tiver acabado, o galera da praça deu pra ele. É isso aí. Qualidade. Aí, aí. Entramos na parte que eu não conheço. Qualidade e sincronia. Caraca, o Zanet já tá na praia, velho. Tô indo ser lindo. Eu tô fazendo aquela casa das tinhas agora, hein. Eu também. Eu tô na praia. É a parte que eu não conheço da pista. Eu tô chegando na ponte ainda. Eu tô chegando na ponte também. Eu vou deixar o carro quarto aqui, velho. Vem, meu carro tá trancionando muito. Tô distancionando. Ganhar, eu acho que eu ganhei a golias já. Será? Eu tenho chances. Já, velho. Já tá na praia. Já tá nas tinhas ainda. Eu acho que o... Já enxerguei o terminar. Já enxerguei o terminar. Já enxerguei o terminar. Mas vai em geral. Passei. Ganhei a golias de vídeo. Eu acho que eu vou tomar a MC, velho, ainda. Vai. Ganhei a golias de vídeo. Pior que todo mundo vai tomar a MC pro Zanet. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, eu vou tomar a MC pro Zanet, né? Eu vou tomar a MC pelo menos na praia. Pô, mano, eu tô aqui. Telespectadores, queridos telespectadores. É uma grande emoção ganharam o golias de vídeo. Ai, mano. É uma sensação que eu nunca senti. Vem, não vou conseguir chegar, Zanet. Olha, velho. Por dois segundos, mano. O melhor de tudo. Eu não sei todo mundo. Eu não acredito. Eu não sei todo mundo. É tetra. É tetra. Nossa, isso é histórico. É tetra. Mais que eu não acredito. É tetra. Caramba, eu bati, garoteei. Fui garotear, mas tá valendo, mano. Vai lá no canal do Zanet agora e parabeniza. Ele é o primeiro golias dele. Ele já dá a MC em todo mundo, hein, velho. Num carro surpresa ainda possível, que é um dos mais difíceis, né, Zanet? É. Gostei desse lancer. Hã? Vou baixar essa configuração. Vai baixar. Mano, um forte abraço pra vocês. O canal do Zanet vai estar aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. E... Falou!